Tudo parece simples brincadeira Aos poucos vai contagiando toda turma Os que praticam, outros saboreiam Os que assistem, se deliciam Os que sofrem, sofrem mesmo Passando turbulências dia a dia Num desequilíbrio sem igual Uns chutam, empurram, perseguem Batem, ferem Outros roubam, quebram os pertences seus Meninos e meninas Num combate constante Quem sofre acaba um dia praticando Mas isso tem que acabar Não pode ser uma terra sem lei Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar Vidas se contagiam Pra um do melhor morar A escola é o nosso lar É nela que temos juntos Que trabalhar A divergência entre Rações, religiões e etnias Sem preconceitos Vamos juntos Lourar Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar Limites são regras Regras têm que ser cumpridas Um dia após dia Na construção de um olhar